Olá a todos aí de Pedro Velho, quero dizer a satisfação de estar aqui ao lado dos nossos apoiadores, pessoas do bem, pais e famílias, jovens, empreendedores, que acreditaram e acreditam na pessoa e no projeto INEIU. Muito agradecido pela expressividade de voto dessa cidade, dessa tão sonhada vaga nossa alcançada para o interior do estado. Então sintam-se abraçados, muito obrigado de coração, gratidão a todos vocês. Muito obrigado.